oi bom dia bom dia e como é que estamos fio fazendo o que vamos começar a gravar vinho né criote estamos o que vendo de um lado para o outro aqui softbox meu deus quase caí na escada aqui rapaz para mim fui lá para baixo estamos aqui ó carregando né meu softbox outra sala para gravar aqui cansou lá de gravar lá embaixo gravar aqui em cima hoje tá vendo esse olodum aqui que é só um geométrico já enchemos o saco também viu achei horrível na verdade enfim cansou no vídeo nossa pouco estourado graças a deus cansando o vídeo de gravar isso aqui fica pesado ambiente vamos trocar de cor aqui se ela quiser a gente vai pintar de branco vamos fazer outro cenário aqui aqui já tá o outro né aquele da luzinha e aí nós vamos fazer o outro aqui cansei meu e é isso muito bom dia a todos aí vamos aqui vamos fio já filmam a bonitona aí ela tá editando uns stories lá não sei o que que ela tá fazendo e é isso aí vou mostrar o dia a dia aqui hoje e aí tá maravilhinha ali tipo deitado aqui ó mostrar que vocês ó bom e tá trabalhando Desde quando editar stories é trabalho, meu filho Seguimos aqui, né, irmão? Levando o outro já É isso aí, irmão Daqui a pouco a gente aparece aí Cara, tá estourada essa imagem De impressão, minha Terminamos de gravar, viu Vai Olha como é que ela vem Olha como ela dança Que isso Ó, o que tem hoje Roteiros É super saudável Aqui o quê? Frango Frango, you know frango? Air fryer, ninja Os frangos aqui, eles saem lutando, entendeu? Ai, ai Aqui, maninhoca Arroz com brócolis É uma cozinha com brócolis E é isso, vamos cuimar Já gravamos Na verdade, já gravei Esse rapaz aí gravou só um vídeo, sabe Trabalhado na preguiça hoje Aí eu gravei outro vídeo Sozinha Trabalhadora mesmo Hashtag E ai, o Guilherme E ai, o Guilherme É indo pra academia Eu não vou não Vou mesmo não Conta O que que hoje? Eu me desescrevi da academia Por quê? Porque eu não quero mais ir lá na academia Gente, mal trastorno Tem que pegar o carro pra ir lá na academia Ai eu vou comprar agora algumas coisas Pra gente malhar aqui em casa Vou fazer todo o treino E eu quero compartilhar com vocês E você vai ver que depois Esse idejoso vai falar Que vai querer sair da academia Também pra fazer comigo Agora ele tá indo lá Sozinho Você achou? Fica de olho no seu celular Que eu acho que eu vou precisar De uma cebola É, pega ela no celular A cebola e do limão Nossa senhora Regule essa imagem aí Ele tá indo Só quer andar de carro novo Deixa eu virar Olha lá O boyzinho Deixa ele passar aí Olha, boyzinho A gente tá o carro da MoloLive Aqui em Brasil Nossa, assim Olha que bonito ele dentro do carro Nossa senhora, hein Pra ver nada Ainda bem queria abrir Vai lá Fique de olho Que como eu disse Talvez eu precise De sua ajuda aí na volta Tá bom? É nóis, meu Gostaram do carro, hein? Eu vi lá nos comentários Ah, biote Bonitão, né gente? Chique Esse negócio de carregar o celular Ele carrega bem devagar Mas é muito útil Boita ali, ó Esqueceu? Boita Boita ali E vai carregando Aliás, eu tava até falando com o Guilherme Deixa eu me ver A gente mudar toda a nossa grade de trabalho Pra trabalhar sempre cedo Pra no final da tarde assim Hoje eu acabei de trabalhar, gente Era quatro horas Eu tinha gravado não sei quantos vídeos Não sei o que Eu voltei Coisa ainda pra fazer Mas coisa mais leve Pra gente começar a fazer as coisas mais cedo Pra acabar mais cedo, sabe? Olha o boyzinho Olha o boyzinho O que tá contando? Pega o controle pra mim no portão, por favor Pega o sim É só apagar de gatinho, lá Ó, vou te falar uma coisa Eu fiz a cirurgia, né? A coisa que eu ainda não acostumei Com a sensibilidade da luz solar Ficou mais sensível Ficou mais sensível Porque eu tenho o olho padrão europeu Noruega Dá lá na Noruega Tira óculos pra gente ver o padrão europeu Padrão europeu Coisas e tal Para de mexer, olha aqui É isso É isso aí O padrão europeu E aí eu tenho que usar um pouquinho Porque ainda dá uma incomodada, sabe? Mas cada dia vai melhorando, sabe? Peço desculpa pelo grito que o Guilherme deu No pé do ouvido de vocês agora, viu? Agora ele vai malhar Pega o controlinho pra nós lá E eu vou me embora É nóis, valeu É, meu brother Another day Do nada Pimba Fui na academia lá aquela hora Já fui de novo hoje de manhã, meu jovem Vou filmar todo Tô sim agora Já tamo aqui no corre E uns corre da hora Não posso mostrar pra vocês ainda Mas A gente tá vendo já o projeto aqui Como tá ficando o 3D do nosso Emperendimento Oh my god Cara, vai ficar fera Depois eu mostro pra vocês, hein? Não sei o dia ainda Mas A gente tá só naquela fase de aprovação E aí aprovando já começa a obra, Piot É isso E é isso aí, cara A gente tá aqui já Editou vídeo Já gravou Refez um vídeo Que teve que refazer uns negocinhos lá Meu, cheio das coisas aqui pra gente hoje Daqui a pouco eu volto E é isso Marilinha tá lá em cima Tá gravando uns stories Que ela foi se maquiar pra gravar E essa é a rotina, cara É crazy Mas é da hora Eu gosto Papo louco, né, cara? Mas é isso Beleza? Olha o que o ser humano faz Ela se assiste na hora do almoço Ela coloca os vídeos pra jogar Principalmente os vídeos de jogatina Comenta aqui Se o rapaz que tá atrás da câmera Ele deveria voltar os jogos de jogatina Deveria, deveria, gente Só reclama De que o computador dele não roda Eu sei que vocês tão pedindo vídeos de... Eu queria pedir um like Pra comprar um computador E hoje aqui não tem O Guilherme vai comer melhor que eu A minha é congelada Mostra a sua lá Vou lá pegar a minha Vamos lá, vem cá Vem com o monstro, filho Vai, vamos lá Vou abrir aqui Ó quem tá aqui Eita Pegando fogo, bicho Peraí, gente Eu quero tirar o vivo É isso É o levanta, filho Vou botar aqui na pia Eu vou explicar como é que funciona Calma aí Ó como é que é o esquema aqui Eu fiz lentilha mediterrânea Que vem num saquinho E aí é que diz Banho Maria Ou um minuto e meio Aqui, ó Um minuto e cinquenta Só que eu não vou conseguir colocar Com uma mão só, gente Ô, Marinho Me ajuda aqui Coloca aqui pra mim Pra eu entender como é que funciona É assim Tira do prato Põe no prato O Guilherme tá comendo a última refeição Olive Up Nossa, gente É muito gostoso Ó, pronto Nossa, o cheiro Vamos pro próximo Quer o quê? Vou virar pra ele mesmo Colocar a comida dele, ó Isso Isso, que a gente fizer a minhosa Isso, caixa E ele comer monstrão Ele vai comer mais um Porque ele já foi pra academia Ele não filmou pra vocês Ele é um péssimo vlogueiro Arroz nele Nossa, arroz é delícia É, você pode ver que ele botou tudo Um por cima do outro Deixa ele arrumar aí Que a gente filma de novo Ó, que bonito Lindíssimo Chiquérrimo com o meu arroz negro, né? Eu nunca tinha comido Até com esse alivado Agora a gente vai almoçar E o meu é um congelado Que é o Guilherme Que é a última refeição que tinha Colhou pra ele Que ficou por isso mesmo É, gente Ah, nossa Eu vou fazer uma recomendação pra vocês Se você quer rir Você clica nesse vídeo Que vai estar aqui no card Nossa Que é A gente jogando Among Us Com as crianças Imagino que sejam crianças pelo papo Vá assistir esse vídeo Gente, esse vídeo é muito bom Se você não viu Vá ver Vá lá ver Pós-almoço, né, meu? Tamo indo lá na quê? Casa da minha senhora Minha querida Dona Ana Vamos lá resolver Uma obra lá pra ela Que ela nos chamou lá pra resolver Porque a gente é especialista em chão Vocês vão entender quando a gente chegar lá É nóis É nóis Vê, Cibá Tudo bem? Chegamos aqui na casa de mamãe E ela tinha já pedido pra outra pessoa Fazer o serviço Era pra arrancar esse piso aqui Tá vendo? Tava com vazamento O almoço já tá arrancando E aí o outro aqui O que eu falei lá antes No vídeo anterior Que eu tava indo pra ajudar E ela tinha solicitado a nossa ajuda Ela não confia no nosso serviço De arrancar o chão Ela chamou um profissional Mentira Tô tiririca com ela Muito bom dia Muito bom dia Outro dia Aleatório Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Tô vendo a Marina ali Já vou mostrar pra vocês Que ela tava dizendo Eu quero mostrar uma pessoa Que é muito mais importante Que a Marina Né Marina? Diz ela Vem cá Você Vem que eu vou mostrar você Vem cá Vem cá Olha quem tá aqui Olha quem voltou Ela The dog Ó cara Agora é brasiliense O cachorro O cachorro veio morar aqui Né não Pepe? Vai latir é Tem que tá de coleira Viu gente? Porque Meu bichinho é pronta Nossa senhora Aí põe a coleira Fica doidinha Quietinha aí Aí parece que até gente Olha lá É Lá no fundo A minha mãe passando Minha mãe tá morando aqui Agora gente Não aqui em casa Mas veio morar aqui em Brasília Minha irmã veio também E é isso Família toda aqui agora É isso Não tem o que dizer Só isso Não é verdade? E nós estamos fazendo Uma faxina aqui E nós vamos mostrar Sabe o que? Os fungos de Marina Que ela tá organizando ali agora Vem comigo Já dei uma aspirada no chão aqui Que eu tava aspirando o tapete O chão O negócio Marininha tá aqui Dá um salve Fala assim Oi Salve Brasil Deixa eu mostrar pra vocês Toda minha coleção de fogo Que eu estava arrumando Vamos lá Aqui em cima eu ponho A família Baby Yoda E a galera do bem Galera do bem Galera do bem Galera do bem Luke aqui carregando Vioda bem velhinho Olha esse cara Vamos mostrar a galera do mal Galera do mal de Star Wars Talvez mais importante De galera do bem Com certeza O mal Ele realmente Ele fez o filme Acho que tá estourado Nelson Cranha Será? Estou clarizando Estou vendo a cara do povo aqui tudo branco Vai tudo certo Aqui embaixo o Harry Harry Potter Harry Potter Olha esse o vinho Mostra pra quem que deu esse Esse eu ganhei de aniversário De quem? Fala Do Guilherme Tô fazendo o vlog Não Olha a Hermione Segurando a mandrágua Pelo amor de Deus Vamos mostrar a Hermione Tá estourado Tá muito ruim isso aí Porra não vai levar meu funko Você pode abaixar a luz Vamos abaixar a luz Aqui embaixo nós temos vários Tô tentando arrancar Eles estão fazendo bagunça Aqui são a galera da DC Alguns Alguns Esse aqui é Marvel Ah esse aqui é Marvel Eu não tinha visto Esse aqui é o Scorpion É o Scorpion Esse bichinho aqui não é funko Ele é falsificado Se ali estava Scorpion Onde está o Metallica? Olha que graça Esse bichinho é do Burger King E aqui embaixo Aleatórios Esse aqui a gente comprou lá na Dierney Da Coquinha A gente tem um vlog aí sobre isso Olha o tamanho da Malévola Malévinha E aqui embaixo a família Simpsons Aí não volta a colocar o outro A gente tá limpando É isso No meio da minha arrumação No meio da arrumação dela Tem mais layers Tem mais layers Ah tem mais coisa Ah tem mais Então a coleção tá indo aí Devagar e sempre cara Eu sabia que ela tinha utilidades Olha lá Passando um pano no chão já Nossa perfeito Esse cachorro veio na hora certa Ó Limpando o chão pra gente Perfeito Ó Agora limpa lá no canto Lá assim ó E aí tá tudo certo A gente pode descansar Obrigado Lá vai ela Lá fora O pano lá Lá não precisa limpar a Pepe Olha lá Vai limpar a grama Aí vem a faxineira Já limpou a grama Isso Agora tem que limpar aqui dentro Aí fora não precisa Isso Pode vir Pode vir Isso Vou nem passar aqui ó Isso Não sei se tá bem limpo esse chão aí Viu Tô achando estranho Ih rapaz Cruzada Passou o dia inteiro hoje E eu esqueci de gravar tudo Lá veio o carro Fiz tudo E o bicho segue aqui Esse é o bicho Mas não pode me morder rapaz Essa é a Pepe E ela vai ficar aqui pra sempre agora É isso então né Valeu É nóis Minha mãe daqui atrás Ela não aparece O cachorro segue aqui Vou fazer uma thumb e meio com esse cachorro aqui agora Ai Meu dedo É isso É nóis Tamo junto